Desfruta da viagem. Continue à direita e depois vire à direita, recalculando a rota. Continue à esquerda e depois vire à esquerda, recalculando. Continue à direita e depois vire à direita. Vire à direita. Prepare-se para virar à direita. Vire à direita. Aqui termina o percurso. Tchau. 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 Tudo preparado. Podemos partir. Tchau. 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 Prepare-se para virar à esquerda. Vire 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 à esquerda. Siga em frente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Continue à direita e depois pegue a saída à direita. Pegue a saída à direita. Vire à direita. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.